Oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Jovória e sejam bem-vindos ao nosso canal! Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que eu botei lá no meu Instagram na caixa de perguntas. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal, se vocês não forem inscritos, ative o sininho das notificações pra vocês, não perderiam nenhum vídeo, porque cada vídeo é uma surpresa nova. É o seguinte, gente, o YouTube tá tirando notificação do canal, então, se você não é inscrito, você vai correndo se inscrever. Você olha, arrasta a tela pra cima, se tiver aquele negócio grande, você aperta no cantinho da tela, arrasta pra cima e vê esse botão de inscrever se tá cinza. Se tiver vermelho, você aperta e deixa esse botão cinza. Mas vamos lá, gente. O meu Instagram, ele tá aqui na tela, olha, porque eu boto a caixa de perguntas lá um dia antes de eu gravar o vídeo e respondo pra vocês, tá bom? A Jennifer Underline VSD botou Dói muito pra colocar o piercing? Gente, depende do lugar onde você está botando. Esse aqui, meu, é que eu tenho... Eu vou mostrar. Esse aqui, meu, da orelha, é... Falaram que doía muito. E depende da pessoa, sabe? Falaram que doía muito. Eu não senti, tipo assim, nada. Sente arrader? Arrader. Sente arrader. Esse aqui, a moça lá, falou que doía menos que esse aqui. Mas do nariz eu senti muita... Muita dor, não. Eu senti, tipo assim, uma dor com uma ardência. Só que esse aqui, tipo assim, nem compara. Esse aqui foi bem mais de boa do que esse. O segundo furo doeu bem mais que esse aqui, entendeu? Vai de pessoa pra pessoa, entendeu? A próxima pergunta é... Já pensou em fugir de casa? Sim, gente. É... Acho que foi no início desse ano que eu tive umas paranoia na cabeça. É... Sempre quando minha mãe brigava comigo, eu pensava em fugir de casa. Sempre. Aí, eu pensava, tá? Eu vou arrumar minha mala, né? Vou fazer tudinho bonitinho. Só que aí, na hora que eu ia fazer, eu desistia. Porque ia da trabalho de fazer tudo isso. Aí, na hora que eu ia fugir de casa, ia dar a hora de almoço. E eu não ia ter o que comer. Porque a gente passa na comida, né? Porque sem comida, a gente não vive, né? Aí, eu comecei a pensar nos transtornos. Eu falei, é melhor eu aguentar tudo quietinho. E mexer no meu celular. Só que aí, eu lembro que minha mãe pegou meu celular. E eu não mexo no celular. Horrível, gente. Horrível. Horrível. Ai, eu rio o cara do castigo, gente. Se eu tô tendo energias ruins. Deixa o castigo de lado. A próxima pergunta é... Esse piercing é de verdade? Sim, gente. É de verdade. É porque, no caso, o povo pensa que é de mentira. Porque tem como botar... Assim, de mentira, né? Mas é de verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Tem vídeo no canal do furão. Por que vocês tão fazendo isso? É de verdade o furinho ali. É de verdade. A pergunta é se eu gosto de alguém. No momento, eu não tô gostando de ninguém, não, gente. Eu acho que... Agora... Eu falo. Eu não tenho problema de falar se eu gosto de alguém, não. Mas agora, no momento, eu não... Não tem ninguém que ocupou o meu coração. O meu coração é estar ocupado por mim, por Deus. Só pensando em coisas boas. Uma vibe tão... Gente, gizofrênica. Vamos lá. Você ainda fala com a Jaque? Sim, gente. Eu ainda falo com a Jaque. A gente não tá brincando, não. É porque a gente não tá se encontrando agora. Mas... Eu ainda falo com a Jaque. Você está com a unha? Gente, eu sempre vou estar de unha, né? Porque tem a minha unha. Vocês estão ligados nisso, né? Eu sempre vou estar de unha. Mas o que eu não tô? Eu botei a unha pro Natal. Só que a unha que eu botei era tão vagabunda. Mas tão vagabunda. Que começou a cair tudo. Ela era, tipo assim, muito fininha. Então começou a cair tudo. Aí... Acabou que o Natal, eu fiquei sem unha. O que você ganhou de Natal? Gente, esse Natal... É... Não tinha uma coisa específica que eu queria, sabe? Uma coisa específica que eu queria era o piercing. Só que, tipo assim, eu não considero isso como um presente de Natal, sabe? Assim, presente de Natal. Mas... É... Eu ganhei o piercing, que meu pai deixou por piercing. E eu também ganhei... É... Dinheiro. É... Dois mil reais. É... Ganhei dinheiro, gente. Eu ganhei dinheiro do meu avô e do meu pai. Porque normalmente, quando eu não tenho nada específico pra comprar, Em vez... É em vez... É em vez... Ao em vez. Ao em vez, tipo assim, deles não me derem nada, Eles me dão dinheiro, entendeu? Aí eu deixo guardadinho. Porque aí quando eu quiser alguma coisa, Eu compro com o dinheiro, entendeu? A próxima pergunta é... Sua mãe deixa você namorar? Seguinte, gente. Eu acho que eu... Eu tenho 11 anos. Então... Eu acho que eu não tô numa idade de namorar, assim. Mas também não tem uma, tipo assim, uma idade certa pra você namorar, né? Você namora quando você gosta de alguém. E se sua mãe deixa você namorar. A minha mãe... Eu acho que ela não tem, tipo assim, problema. De deixar eu namorar. Mas é que, tipo assim, agora... Eu vou namorar aqui, só pra dizer que eu tô namorando? Eu acho que... Não tem. Eu acho que nunca veio na minha cabeça... Ah, vou namorar. Eu acho que não... Eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Então, acho que agora... Acho não. Agora eu não quero namorar com ninguém. Mas eles deixam, sabe? Eles são super liberais comigo. A próxima pergunta. Comida preferida? Gente, eu amo de paz. Paixão estrogonofe. Gente, eu amo. Eu como estrogonofe assim. Eu como uma batata palha misturada com arroz. E depois eu como estrogonofe. É, gente. Eu como muito esquisito, tá bom? A melhor parte é a última. Juro pra vocês. Se for arroz, feijão e bife, eu vou comer o arroz e o feijão e o bife vai ser por último. De verdade. E quando eu tô comendo com meu pai, tipo assim, eu como arroz e feijão e o bife, eu tenho que dividir com ele, né? Porque aí ele pega. Entendeu? Juro pra vocês. É assim. O próximo é... Você já beijou escondido dos seus pais? Não, gente. Sempre quando eu beijo eu falo pra eles. Eu acho que eu não tenho problema com isso. Isso eu sempre falo. Eu sempre falo. Não acontece nada comigo se eu falar. Mas eu sempre falo. Eu acho que eu não tenho problema de esconder. Pra que esconder? Eu acho que se eu esconder é pior. Porque aí eu vou esconder uma vez. Eles vão descobrir, né? Porque minha mãe, ela dá medo. A minha mãe... A minha mãe... Eu tenho medo da minha mãe. Porque ela fala assim. Se você mentir, eu vou descobrir, hein? Aí começa assim, olha. Se tremer toda, né? Mas eu sempre falo. Porque ela fala isso. Aí começa a subir o sangue aqui. O seu sangue fica quente. Ela começa a pegar fogo. E ela vai explodir. Sai sangue. Entendeu, gente? Mas eu nunca tive problema de esconder nada, não. Mostra os piercings. Agora eu vou mostrar, né, gente? Olha. Eu tenho esse aqui do nariz. Tenho esse aqui da orelha. E tenho o meu primeiro e o meu segundo flúor. Só que acho que o primeiro flúor não é considerado piercing, né, gente? Mas não é pergunta. Como você muda do seu piercing? Seguinte, gente. Esse piercing aqui, eu cuidei com álcool, com nebacetim. Só que a moça que furou o meu piercing do nariz, ela falou que não precisa pôr álcool. Não é que não pode. Ela falou que não precisa limpar com álcool, com nebacetim. Então, eu passo essa água oxigenada aqui. Eu faço assim, olha. Eu espirro assim, bem assim. Porque eu sempre faço essa cara. Aí, esse negocinho, gosto de... Cheiro de negocinho. E isso aqui, vende na loja onde eu furei o meu piercing. É tipo assim, é... É uma skincare pra tattoo e pra piercing. É tipo uma skincare. É um spray suavizante para piercing, com aloe vera e alecrim. E uns baguletes aqui, né? É tipo isso. Aí eu pego isso aqui e olho. Só que esse tem um cheiro forte. É muito ruim, gente. É tipo isso. Entendeu? Aí é só isso. Eu deixo aqui. Aí na hora de tomar banho, eu boto um pouquinho de sabão e enxago. Não esprego. Boto sabão em cima e deixo passar, entendeu? E é isso, gente. Essa foi a última pergunta. Hoje teve bastante pergunta. Espero... Qual que eu comi esse spray? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. A cabeça do Bernardo ali. Bernardo! Oi! Tchau! Um beijo grande e até o próximo vídeo! Fuuu!